A Jovem Pan vai direto para Curitiba por imagens, quem está lá é a nossa colega, companheira Vera Magalhães. Bom dia, Vera, tudo bem? Bom dia, Tiago, bom dia a todos no estúdio, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem nesta manhã. Ontem no Rio, hoje em Curitiba e amanhã vai ser de onde? Amanhã vai ser daí mesmo, de São Paulo, acaba o Vera Magalhães Roadshow, amanhã. É isso. Ô, Vera, ontem nós acompanhamos o depoimento de Lula Sérgio Moro, qual o saldo da audiência ao seu ver, hein, Vera? O bom de você ir aos lugares é fazer uma enquete informal, Tiago, porque eu aproveitei para falar com o pessoal aqui em Curitiba, né? O pessoal que você acaba tendo contato, garçom, atendente de hotel, taxista, é impressionante como é grande, generalizado aqui em Curitiba. A gente já sabia disso por meio de reportagens, por meio de pesquisas, mas dá para sentir na rua a aversão ao PT, muita crítica ao PT, a senadora Glaze Hoffman ao Lula e muito apoio à Lava Jato. Então, essa é a coisa, a parte subjetiva da coisa. Analisando objetivamente, Tiago, o saldo eu acho que é ruim para o Lula. Ele tentou uma postura diferente da primeira vez que ele esteve frente a frente com o juiz Sérgio Moro e procurou peitar o Moro. Da outra vez ele estava mais tranquilo, foi evasivo, evitou entrar em confronto, deixou para politizar quando saiu da sala. Dessa vez ele já tentou começar o seu showzinho diante do Moro, só que ele foi cortado pelo Moro de maneira bastante clara, imediatamente, e o Moro não o deixou continuar com a pantomima, né? Ele tentou aquela coisa, vou estar diante dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, vou poder dizer que fui julgado por um juiz imparcial? E o Moro deu a real para ele, como se diz na internet, o senhor não está aqui para fazer essa pergunta, o senhor está para responder como réu, não cabe essa pergunta. Se eu tivesse de falar sobre a primeira ação, o meu juízo foi que o senhor era culpado. Portanto, estava ali um juiz e um réu, e não duas pessoas batendo papo no boteco, que é como o Lula sempre tenta transformar todas as ocasiões da vida, né? Ele procurou bater muito no Antônio Palocci, o que já era previsível, mas você veja que no PT a pessoa cai em desgraça imediatamente, assim que resolve não seguir a cartilha e não defender o seu babalorixá, né? Então, o Palocci agora é inconfiável, mente, conta mentiras melhor do que se estivesse falando verdades, está querendo sair. O Lula também deu uma de psicólogo ali, tentou dizer que o Palocci está fazendo isso para ser solto, quem no lugar dele não faria o mesmo, etc. O que acontece, na verdade, é que vai ficando difícil para ele se defender, porque até então ele podia dizer que eram empresários, que era a justiça, que era o Ministério Público, mas agora vem de dentro, né? Vem de alguém que conhece a intimidade da engrenagem petista e que conheceu o Lula muito bem, foi seu homem de confiança, inclusive aquele designado por ele para atrair a confiança do mercado quando havia o chamado Risco Lula lá em 2002. Ainda sobre o depoimento, só vou fazer mais uma última nota. Gostei da enquadrada que ele levou da procuradora, quando ele tentou chamá-la de querida, nessa intimidade meio de boteco também, e ela disse que não cabia aquele tratamento e o Moro o advertiu que tratasse a procuradora como representante do Ministério Público, que era o que ela era. Bom, por tudo isso, duas coisas. Nós, jornalistas, erramos quando falávamos em confronto. Não houve confronto, era um juiz e um réu, como você acaba de dizer. Isso mesmo. Não é verdade? Segundo lugar, acho que a politização do encontro fracassou. Ele tentou politizar e fracassou fora dos tribunais também, Joseval. A Carolina Ercolim, nossa querida repórter, ficou, e aí sim cabe o querida, porque ela é minha amiga, né? Não é uma relação de condescendência de um réu com uma investigadora. Ela passou o dia em Curitiba fazendo reportagem em loco, e o que se viu foi um amontoadinho de pessoas, aqueles militantes de sempre, talvez até menos, porque o dinheiro vai ficando curto, né? Depois que você não tem mais a máquina estatal para bancar o ativismo. Então, se viu um amontoadinho de pessoas ali nas imediações do local onde o Lula depois, mais nenhuma paixão, nenhuma... E mesmo nos discursos, depois, o que se viu foi a mesma cantilena de sempre, sem aquele poder de encantar as pessoas ou de ludibriá-las, Joseval. Eu acho que fracassou sim a politização.